Vai, vai, pode ir. Fiquem perto de mim que eu protejo vocês. Acordem, fracaspirem e voiam pé na estrada! E aí? Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Escuta o primeiro seu objetivo. Já tá melhor. Pode defender. Qual uma de mim? Nada, papa! Se protejam atraso. Barreira de atraso, papa! Bela de atraso. A barriga caiu, desculpa! Cuidado com os que estão voltando. Vamos ganhar essa mão! Parece que precisamos descansar. Estou sendo atacada! Venham comigo! Eu tô detonando! E aí? Bom dia! Tudo certo! Tudo certo! Objetivo A. Captura a batida. Escolte a carta. Acordem, fracaspirem e voiam pé na estrada! E aí? É foda, mas não tem jeito não. É melhor repensar sua estratégia. E o que é junto com isso? É foda, cara! 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 Tô na casa! Venham aqui! Valeu! 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 Isso vai ajudar. Escuta o deserto. Vem, eu morri! Vem sair! Vem, o avistado. Você dá pra ir lá pra cá. Alguém vai vir comigo? Eu te protejo. Escuta ativado. Amando a arma de cuidado. Sente um soldado? Isso acaba agora. A barreira não vai durar muito tempo. A barreira caiu. Refúne. Ninguém me fez agora. Ainda não terminei. A carga chegou ao ponto de me dar. Vou comer o senhor. Cubra uma carga. Vamos sair. Era prazer uma luta? Isso vai jogar prazer. Eu posso proteger você. Nada passa por mim. Deixa que o senhor guia você. Agora você mesmo. Você devia querer matar. Isso vai ajudar. Ameza a Jinket te protege. Tchau, tchau. Jogada da partida.